Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje estamos novamente em mais uma viagem no Euro Truck, rapaziada. Dessa vez ocorreu na live do RD, beleza? Nós saímos de bondão, e eu vou deixar pra vocês verem como é que ficou essa viagem maneira aí. Então é nóis, tamo junto. Meu Deus, meu Deus, ó o Zeboki. Nossa senhora, vai ter que esperar alguém pegar, senão vai bugar tudo de novo. Quem vai pegar primeiro? Tô pegando, tô pegando. Que confusão. Você não tá quicando igual gangorra ali. Que isso que ele é? Gangorra, pô. Tudo pré-a, mas eu não vou pegar gangorra não. Não, tô ligado. Ficou escuro do nada, velho, que isso, gente? Quê? Ficou escuro do nada. Vai, Calhão, vai pra pista já, Calhão. Vai pra pista já. Forma filha, forma filha. Ô, Mike, sem sacanagem, hein, Mike. Vamos na moralzinha. Aqui é jogo limpo, pô. Aí, eu bati alguma coisa aqui. Ó, o comboio já tá aqui na rua, hein. Ó, desliguei o caminhão. Tô indo devagar aqui esperando o Eter. Demorou. Sem sacanagem, sem sacanagem. Tá todo mundo já? Todo mundo? Vambora, então. Avançando esse lado vermelho, porque eu sou do crime. Tô indo. Beleza. O seguinte, o jogo tem um delay, então, quando eu passo vocês, na real, eu não passei em vocês. Por isso que ele bateu em vocês. Pera aí, Drin, ele tá retrando. Não, mas o Mike fez na maldade. Ele jogou pra cima da cara. O Mike fez na maldade. Não, teve uma vez que foi na sujeira. Ele já tinha passado, mas pra RD não, entendeu? Cada vez que o RD falou que eu fechei, não. Não, não protege esse cara, não. Não, tá falando da vez que você falou que eu te fechei. Você não vê, ele jogou na maldade pra cima do Eter. Jogou na maldade. Ele falou que ia jogar na maldade, entendeu? Vou ter que levantar a mão pra falar. Cadê, cadê? Onde ele deu a esquerda aqui? Pra me guardar ele, porque eu não coloco mais a mão no fogo por você, Mike. Uma vez foi na sujeira, porque o cara veio. A outra vez, quem falou que eu fechei, não foi proposta e tal. Pra mim, eu tinha ultrapassado. O que vocês acham, rapaziada, Alain? A segunda vez. A primeira vez foi na maldade mesmo. Falei, sai fora. O cara falou que toda vez foi na maldade, rapaziada. Cara, tá muito farmônico. Cara, tá muito farmônico. Pede pra eu te carregar no helicóptero lá, que você vai ver o seu ordinário. Você viu lá, né? Eu agora peguei em trem, tá? Feche pra carregar no helicóptero. Cadê o resto do pessoal, velho? Eu não tô agarrado aqui, não tô conseguindo subir. Meu caminhão tá... Meu caminhão tá morrendo. Meu caminhão não tá andando mais não, velho. Agora voltou a andar. Vamos ver o que eu dou o funcionamento aqui também. Isso a gente tá andando bater, né? Olha aí, ó. A Sarah viu que você é suja. E olha que a Sarah é uma menina neutra. A Sarah não escolhe lá. Você vê que direto ela tá torcendo por você. Entendeu? Olha lá, ó. Bruno Luan. Falou mais que ladrão. O Bruno Luan nunca mentiu. O Francisco também nunca contou uma mentira aqui na live. O cara tá virando no chat contra mim, velho. Que isso. O cara tá unindo força pra me informar. Olha lá, o Rones também. O Rones, velho. Eu, na vida, já conheci muitas pessoas verdadeiras. Mas o Rones é o mais verdadeiro que eu já conheci. Eu me esperei, velho. Tô sozinho aqui no escuro. Tamo tentando 70 e 20 km por hora aqui aí, Dê. Pelo amor de Deus. É que eu tava subindo o Everest ali. Eu não acabava aquele trem. Eu vou ser cancelado na internet, velho. Desculpa. Tô todo sério na agora. Como é que é? Eu peguei no emprego de tanto de formação. Tá eu, o Mike e o Eric aqui, velho, esperando você. Tô indo. O carro mais velho é o mais lento, né? Espera, espera que vocês não entendem te falando de mim, não. Fiso nesse pedal aí, Dê. Pelo menos. Mike Surge, rapaziada. Mike Surge. Os caras tão me incriminando. Tô no 90 km por hora aqui esperando aí, Dê. O cara desse tem nem respeito. Ladrão é exatamente. Não, então cai no server. Porque eu tô acelerando aqui, eu não chego aí. Eu já tô quase chegando na cidade já, velho. Muda por excesso de velocidade, meu patrão. 1.320 euros. Sabe por que que dá isso aí? Dá pra pagar uns 15 salários mínimo meu? Tá doido? Não é possível, velho, é esse. Os caras ficaram pra trás, velho. É, ele tem caído, velho, não é possível. Não bati não, tô indo aqui não, Mildian. A gente tá segurando o acelerador aqui, os homens não chegam. Tá eu, o Mike e o Eric aqui, a gente tá esperando faz meia hora. O Eric tá até subindo do meu mapinho aqui, Dê. Quanto quilômetro tá faltando pra você, Dê? Eu não sei. Eu tô com o... Não, não deixa não. Eu tô chegando, tô aqui no túnel já, ó. Nossa, o cara chegou aqui no meu corpo. Saindo do túnel já. Eu já saí do túnel, já. Não, mas é o Eric ali, eu tô vendo o Eric. É, eu tô aqui na frente. O Eric é gente fina, vocês querem zumbir? O RD, nem acelerando um túnel. Então seu caminhão é mágico, seu caminhão tá o quê? Tá flutuando? 48 quilômetros pra chegar aqui, ó. Não é não, Mike. Só seu Mike olhar aí. Troca a marcha aqui, dá boa. O Bialbo tá trocando marcha lá. Trocar a marcha faz bem, você. Ah, você tá falando pra mim não, né? Ah, rolo. Porque na hora que eu jogo a última aqui, ó. Ele cai no neutro, não tem mais marcha aqui não. Ih, eu hein. Esse caminhão você tá diferente, que o meu vai até a 12. Ah, o seu caminhão é especial, entendeu? O caminhão é de ladrão. É, porque ele é igual o seu, né? O zerar. Pega um cara desse a zero hora da noite, hein, rapaziada. Dá vontade de voltar lá naquele vídeo, lá e... Pelo vídeo cortar o cabo do Cargopop e deixar o carro decair, rapaziada. Eu tô lá na humilde esperando o cara. O cara ali fala... Não, vai passar aqui não. Quem não viu, rapaziada, a live de GTA, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Você não viu não, né, Kalel? Não. Eu vou mostrar pra galera o que eu fiz ali, pô. Esse cara me tratando desse jeito. O Kalel vem falando. Sai fora. Vai ver se eu vou mostrar pra galera. Vai vendo o Eric ali, cadê o seu aí dele? Tô chegando aí, ó. Já dei certo aqui, ó. Vai falar aí, ó. Lá do meio do mar. Ah, tô vendo a RD agora. Vou morrer devagar aí, que eu quero ver a RD capotada naquela curva ali. Quem é você, meu padrão? Tô descendo essa curva aqui a sempre 20. Sempre 20, né? Tô vendo, meu irmão, tá? O cara nem chegou na curva até agora. Que isso, pô. Você já é muito amressado. Tô esperando aqui, 30 km por hora, né, tá? Quantos? 30. Eu tô a 27. Menino, o caminhão do Eric, quando eu olho aqui pra trás, parece que tem 6 refletores. É, eu tô a 6 refletores. Dá a duvida. Pode acelerar. Nunca pedi pra vocês esperarem, não sei o que vocês estavam fazendo aí. Cara, você é tirando. Cara, pode. Ó, o sinal ficou verde agora. Ver na descoberta. Aí, chegamos já, ó. Chegamos junto. Eu quero uma bozinha, né? Por que que vocês estavam falando que eu tava atrasado? Chegamos junto. Chegamos junto, né? Ó, Mike, ó, Mike, ó, Mike. Você se montou. Ó, 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 rapaziada. Lá vem, ó. Freio não pra você ver. Virei não pra você ver se vai passar no sinal, não, o seu conversador fiado. O sinal tá verde, Mike. Olha aí, ó. Tá ficando doido. É pra você, então, né? Quando eu tava fechado. O bicho parece que é doido, rapaziada. Esse cara que não respeita esse sinal é difícil, né, não? Mas, ó, meu filho, o sinal tá amarelou ali pra abrir, Rui. Ai, meu Deus. Eu passo nessa cidade aqui. Eu passo nessa cidade. Nessa cidade. Aqui, agora o sinal fechou. Velho, o cara, eu vi na live, velho. O cara safado. Ô, Mike, você viu o sinal abrir na live ali, Mike? Cara, você deu foi sorte. Não, na minha idade. Eu passo aqui direto, eu conheço, entendeu? O timing daquele semáforo ali. Tá. Ó o outro na contramão ali, ó. Esses caras aqui tão tudo avançando o sinal, velho. Esses caras são tudo motoristas, né? Não é de parada, não é de parada. Ninguém respeita... Aí, ó, eu conheço o timing, Mike. Conhece, né? O bicho de mim no uso. Ai, ai, tu quer nem espirrar. Vamos embora. Fazer live sempre nesse horário, tá doido? Tá doido, mas... Sim, mano. Seu primo, você tá quase me matando, já me perturbando. Ô, Kaleu. Você tá dando rap aqui, Kaleu. Pra poder pegar o baguzinho pra estacionar, velho. Sou Mike não, pô. Não acho. Ó, isso aí. É o cara. Sua, só acho que não tem colisão aqui, né? Comigo, tá com o melhor do meu dinheiro. Sua, só acho que não tem colisão aqui, né? Pelo menos do meu prédio. Mentira, nem mole prédio. Se tivesse colisão, eu ia te mostrar. Entreguei. Eu vou estacionar aqui, né? Calma aí, Kaleu. Que eu vou mostrar na live ali. Por que que eu pisco esse cara? Hoje esse cara tá me tratando desse jeito, velho. Que isso, cara. Deu pro coração mesmo. Só estacionar esse trem aqui. Nossa, eu peguei o pior lugar pra vocês terem. Eu também peguei esse aqui, ó. É ruim, hein? Nossa, eu peguei o aqui do ladinho ali, ó. Nossa, o caminhão... Eu acho que é o do Mike, sei lá. Tá em cima... Eu, eu do Mike. Em cima da marcação eu vou atrapalhar todo mundo. Tô nem aí. Olha isso, galera. Olha o que o Mike tá fazendo, rapaziada. Tá acertando a cara aqui que eu não sei o que o Manoel Bras tem de ré, não. Parabéns, mano. Agora que deu ruim, ó. O cara atrapalhou minha visão aqui, rapaziada. Acho que isso é muito bom. Estacionei no pior lugar, mano. Não, então... Estacione e vaza daí. Eu assumo que eu não sei manobrar esses caminhão. Eu tenho que esperar esse cara que tá aí, rapaziada. Mike ingrato. Mike ingrato, Sarah. Quem tá na live de GTA viu como que eu ajudei esse cara, rapaziada. O cara me colocou na mochila e só me levou. Quero ver o vídeo ainda. Deixa eu entregar esse aqui. Quase que eu cancelei a minha carga. Quem caiu aí agora? TG. E aí, Mike? Tô saindo, tô saindo. O ED tá parado ali. É, eu tava esperando o Mike ali. Quando você for mostrar o bagulho, você fala. Demorou. Gente, que música é essa que tá passando aqui? Passando a música internacional aqui, versão Punk. Eu acho que é BTS, versão Punk. Não tem condição não. Parece que eu sou até fã do Felipe Neto. Não, mas eu tô torto aqui, tá, rapaziada? Os seus olhos. Tô torto, né? É não, doido. É aquelas musiquinhas de intro. Não sei de onde é isso, não. Não sei de onde é isso, não. Não sei de onde é isso, não. Véi, tem um caminhão me atrapalhando aqui de propósito, véi. Vou nem falar que é o Eric. Esse cara tá me tirando, rapaziada. Vou iluminar. Vou iluminar. Cara, o cara tá igual um sol ali na frente do caminhão. Olha isso, véi. Sai com esses caminhões aqui, véi. O cara vai ligar o refletor pra você ir. Humilde, humilde, humilde. Cara, mas por que que eu tô errando tanto assim, véi? Não sabe manobrar, hein? Qual foi, Mike? É verdade, você já dito, né? Foi mal, velho. Olha eu indo para o outro lado, todo torto. Me respeita, Mike. Respeita. Sou sujo igual você não, Mike. Sou sujo não, sou humilde. Eu tô errando porque eu não tô conseguindo buzinar. Tô sabendo. Saudades da buzina. Tá ligado? Olha, eu, cara, tô paradinho, hein? Tô esperando. Ah, qual foi? Tá colocando pressão? Ué, Eric, cheguei, Eric. Vamos deixar nossos carros alinhados aqui, ó. Esse bobo aí manobrando. Os carros tão me tirando, meio que a perder respeito, galera. Galera, tô me sentindo impressionado, rapaziada. Eu já fui lá e voltei umas 15 vezes. Aham. Alinhar a tropa. Aí, ó. Tá difícil pra perder. Ah, qual foi, rapaz? Me respeita. Excelente mesmo. Conseguiu ver? Sim. Mike e Suj. Que isso. Tá meio torto, né? Ô, Carlel, é você que é o dono da carga? Não, eu falo isso, mas olha a minha carga aqui. Calma aí. Faz a fila aí, ó. Faz a fila aí. Tá perto da parede aqui, ó. Parar do lado desses showzinhos aqui, rapaziada. Só os mais bravos. Fazer post pra fora. Ia fazer um bagulho aqui, mas deixa quieto. Calma aí, calma aí. Eu vou parar direito aqui. Tá, eu paro em cima do carro do Eric. Dê um beijo aqui no caminhão do Eric. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó.